DJ, 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 DJ Vinicim, tá ligado? Tá botando pra foder com as cachorras, putaria pra elas é lixo Fala pra, fala pra, fala pra, fala pra, fala pra, fala pra, fala pra ela DJ Vinicim Mas tu, quando cê me olha, quando eu puxo seu cabelo Tu, tu quer, de frente e de costa, apoiando o travesseiro Mas tu, foge de mim, foge de mim Pode de mim, mas fica num dilema de Pra que ficar dando show, se minha pulse te viciou Voltou pra, voltou pra casa, cheia de sintomas de Pra que ficar dando show, se minha pulse te viciou Voltou pra, voltou pra casa, cheia de sintomas de Movimenta, movimenta, movimenta a tarefa piranha Movimenta, movimenta, movimenta a tarefa piranha Vê se não esquece, tu tá no MD, bora vinha safada, só vim proceder Tá cara da assurtação, vó jogando na xereca que o bonde quer ver Vê tentação, vó, ela fica soltinha Vê tentação, cala da assurtação Mano, lá foi o que hoje tá assustado Bota na xereca dela 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 Na xereca dela Na xereca dela Na xereca dela Pra que ficar dando show, se minha pulse te viciou Voltou pra, voltou pra casa, cheia de sintomas de Pra que ficar dando show, se minha pulse te viciou Voltou pra, voltou pra casa, cheia de sintomas de Sintomas de Oh, sintomas de Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh